Cansado de ficar com as mesmas skins no CSGO? Conheça o Force Drop. Dê uma nova vida para o seu inventário. Abra caixas, entre na guerra por skins no modo de batalha. Treine sua intuição nos Scratch Cards e pegue as melhores skins do mundo no CSGO. Sistema de patentes que dão muitos bônus e códigos de recarga. Utilize o cupom GIL no Force Drop. O link está na descrição. Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou o coach profissional do CSGO e estamos aqui para mais uma análise de inscritos. Dessa vez vamos pegar meu querido Mano Sente, meu Mano Sente aqui, como está no título, level 13, a guia 2. E hoje eu vou trazer para vocês mais uma análise desse meu parceiro, no caso de mais um parceiro nosso aqui. E para rapaziada que sempre perguntaram as análises, acalmem-se, logo mais eu estou anunciando as vagas lá. Então se você ainda não me segue no Twitter e no Instagram, aproveita, o link está aqui na descrição. Me segue lá porque é por lá que eu vou avisar. E aí talvez na hora que for, na próxima semana, que talvez eu possa abrir as vagas, já tenha acabado antes do vídeo análise de inscritos e você não vai ficar sabendo, beleza? Então já corre lá para me seguir lá no Twitter, provavelmente onde eu mais aviso. Então corre lá que é nóis, beleza? E nos stories do Instagram também que não é bubo também, né? Bom rapaziada, antes da gente começar esse vídeozão fazendo aquela análise braba do nosso querido Sente, vou agradecer de novo a rapaziada que sempre chega sumando no PicPay. Sabe esse eco que está aqui no fundo, velho? Esse eco vai acabar, espero eu, em poucos dias, velho. Já aqui graças ao pessoal do PicPay, acabou de cair o restante da grana do PicPay. Ali no caso a gente já está em quase R$2.000 de mensalidades, que é tudo voltado para melhorias do canal. A gente já comprou placa-mãe para o Rafa. Vamos comprar os MDF nas paredes agora para colocar as espumas acústicas, melhorar isso. E aí o céu é o limite agora para a gente poder sonhar. Vai trazer mais luz, vai trazer uma bateria falsa para a câmera, que é uma bateria que você liga na tomada e ela não para de gravar. Não morre, basicamente assim. Então a gente consegue abrir um leque gigantesco de qualidade no conteúdo graças a esses assinantes. Então, mano, manda aquele grande salve para o Dario Arruda Jr., para o Rodieiro Soares Roquete, o Bruno Velasquez e o Breno Rodrigues, que são os novos assinantes lá do PicPay, beleza? Rapaziada, mil graus, satisfação total. Tamo junto daquele jeito. Bom, outra parte que eu queria falar para vocês antes da gente ir rapidinho. Normalmente eu sempre indico canais aqui, umas paradas muito tops. E eu queria mandar um canal para vocês, velho. Se eu esquecer de deixar na descrição, que é muito comum, procura aí a Poca. A Lê, a Poca. Ele é o coach da Boom. Ele, cara, eu acho que a Poca é o disparado meu maior ídolo dentro do muro do coaching. Mas o A Poca é um dos caras mais fenomenais. Ele está trazendo muito conteúdo para o YouTube da hora. Tem muito conteúdo de entretenimento, jogando Fórmula 1 e tal. Mas recentemente eles ganharam a GC Masters. Ele postou um vídeo da comunicação na Boom e deu uma opinião sobre o cenário brasileiro. Fora tudo que ele já faz lá de CS no YouTube dele. Então se eu esquecer aqui é só procurar a Lê, a Poca, a Poca com K. A-P-O-K-A. Mano, monstro, beleza? Essa aqui ficou uma recomendação, não está sendo nada pago, velho. Isso aqui é só porque eu realmente sou fã pra caralho do Apoca. Ele sabe disso, ele é um dos meus ídolos dentro do CS. E é isso, beleza? Aqui está fechado basicamente o Chrome, né? Então agora a gente vai ficar só na análise. Então aqui, lembrando todo mundo, a gente analisa 4 pontos dentro de uma demo. Inclusive também agradecer já a nossa parceira, a nova parceira Corsair aí que está chegando somando com a gente, trazendo conteúdo de qualidade, ajudando a gente a melhorar nosso equipamento. Meu fone morreu na semana passada aí durante a GC Masters. A Corsair prontamente mandou. Tem o mousezinho deles aqui também chegando com nós. Obrigadão, Corsair. Tamo junto. Bom, aqui a gente analisa 4 pontos importantes. Que é mira, movimentação, utilitárias, fundamentos, que é o que a gente chama de noção de jogo. E hoje eu vou colocar uma parada nova nas análises, até pra ampliar um pouquinho mais essa qualidade de análise que a gente faz e chegar num outro nível, que é basicamente a tomada de decisão. Porque muita gente às vezes não sabe o quão importante é a tomada de decisão e como que ela faz, tem esse impacto dentro do jogo. Então eu coloquei ela aqui pra ver se a gente consegue já somar dessa forma, beleza? Então é isso, já estamos com o fonão aqui brabíssimo, velho. Insano esse fone de coração, velho. Corsair é foda, velho. Brigadão, manos. Vamos lá. Esse é o nosso morocente aqui sendo analisados. Tá a gaiazinha na boca, errou pra caramba. Aqui, primeira coisa, você não é o primeiro do respawn e não rolou o flashbangs pra você abrir no corredor. Você botou em cima do motov, dando as costas pros seus adversários. Não faz sentido nenhum, velho. Primeira coisa que a gente já vai errar aqui, velho. Fundamentes. Saber utilizar o seu respawn. Uso do radar pra você saber também que não teve nenhuma... Que que você, no caso, não era o primeiro. E naturalmente pensar, né? No caso, na ação que vai tomar e na utilidade dela. Primeiro round a gente já tem três pontos importantes. Eu já vi que a movimentação é um pouquinho travada também, mas a movimentação a gente analisa mais no decorrer da partilha e não por um round só. Às vezes é o desespero também que acontece, que é muito comum, por sinal. Ó, aqui bateu o desespero. Atira com calma, velho. Aí você podia ter fechado, começar a se movimentar mais no tiro. Então aqui, já vou colocar esse ponto. Movimentação durante o tiro. Vou colocar mais calma durante o tiro, né? Mais calma durante o tiro. E aqui o primeiro ponto que a gente vai falar na tomada de decisão, né? Em relação ao respawn, velho. Beleza, cravadinho no pixel. O posicionamento de mira tá razoavelmente alto. Ele não tá nem pra madeira, nem pra baixo. Belezinha, eu falei que não foi muito bom. Beleza. Aqui eu ficaria adiantado na smoke mesmo. Pelo motivo simples e tipo... Mano, o cara jogou uma smoke atrás de mim. Então provavelmente ele vai vir e eu vou tentar uma kill fácil nele. Você deu uma andadinha na hora de atirar. Isso eu tenho que tomar bastante cuidado, velho. Beleza. Entendi, isso. Podia ter ido recuperar aquela... O cara tava de AK ou ele tava de coach? O cara tava de Galil, já. Ele girava pra recuperar alguma coisinha. Solou a flash, velho. É, aqui tem que treinar um pouquinho mais o flick mesmo, velho. Ó, o seu posicionamento de mira, ele é muito instável, tá ligado? Boa. Tipo, o seu posicionamento de mira é muito instável. O flick não é tão sólido, tá ligado? Ele não é aquela coisa fluida. Então aqui eu vou colocar já na linha de... De ação em relação à mira. Treinar mais o flick. Posicionamento de mira com scope aberto. Isso aqui você consegue treinar offline e faz assim. Simplesmente compra o MyScout, o WP e treina. Não tem muito segredo. O cara vai beitar. Easy. Atirar com mais consciência, velho. Você não tem muita calma de pistol, pelo que eu percebi, velho. Aqui é só valorizar a arma mesmo, GG. Sucesso. Em 3 rounds já percebemos muitas coisas aqui do nosso querido Mano Sente. Ó, gostei. Assiste os juzeirinhas, ó. Olha, é. Beleza. Ó, o recoil atirando andando com calma. Não precisava ter dado reload ainda tão cedo. E não precisava ter buscado lá atrás. Se você não consegue controlar o domínio. Você não tinha uma smoke lá na frente, tá ligado? Aqui é a tomada de decisão de novo. Re-peak é só pensando, no caso é só com o flash, né? Só com o flash ou pensando na ação dos TRs. No caso, por exemplo, os caras estão comendo rápido. Você viu que é só um, aí faz sentido você dar um re-peak. Mas no geral não faz. Aqui, por exemplo, recua, velho. Só recua por quê? Você tem todas as bombas, tá ligado? Você tem smoke flash flash, mano. Você não precisa de mais nada. Vai ver a molotovzinha bonitinha. E vai lá. É pixel em flash mesmo, velho. Você tem que aprender a abrir com flash, mano. A ideia da H é boa. Não é ruim. Mas eu acho que você tem que fazer ela lá dentro. Tem uma parte dos profissionais que a gente sempre fala muito. Que é... Vamos fazer a H é dentro da caverna. Olha lá, mano. Isso é um diferencial absurdo, mano. O volume desse headset novo é altão, velho. Tô até me assustando um pouquinho. Não vou reclamar não. Muito bom, velho. Você tá vendo? Quando você exagera na... 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 Recua, velho. Os caras já tão esbocando a boca. Você já viu que os caras tão dominando? Você vai pra linha de frente, mano. Ah, velho. Recoil também é outra parte que eu já percebi. Recoil. Calma no tiro. A gente tá vendo uma série de detalhes assim, velho. São cruéis, velho. Ó, mano. Você não tem o respawn. Volta! Volta! Essa aqui não foi merecida. O Gui Menezes é ruim. Porque ele tinha que ter te punido. Tá errado, irmão. Não faz uma coisa dessa. Só volta. Volta, bicho. Aí, velho. Aqui tem um ponto. Pelo menos o cara fez uma flash. Mas pelo amor de Deus, velho. Ou bonde do W, velho. Volta, Matheus. Mano, só recua, velho. Tipo, com o respawn, sem o respawn, você tá sempre na frente, tá ligado? Você precisa pensar melhor na decisão que você vai tomar. Não tem o Molotov lá que você meou. Tudo bem. Não tô analisando esse maluco. Mas você vai fazer a mesma coisa que ele, velho. Ó, os caras acabaram de molar de volta. Usa o fone. Vamos ver. Não faz sentido você bangar lá na frente, velho. Era a sua única flash, mano. Você bangou lá na frente pra ir lá na frente. Não. Não. Tomara de decisão, velho. Pensa no timing das bombas. Mano, vou colocar. Pensa no timing das informações. Porque vai ter um mundo de informação. Tem a bomba de vocês. A bomba dos caras. O redomínio dos caras. Você faz uma flash pra uma situação de pique no corredor. Onde não cegaria ninguém. Só pra você ter uma ideia. Se a flash cai aqui, não cega ninguém que tá no carro. Esses caras não vão voltar. Eles só vão pensar. Olha o cara lá. Gastou a bomba dele, mano. Faz a ganhada com calma, velho. Ó. A smoke aqui já foi um pouquinho melhor. Mas ela tá errada na esquerda, ó. Você percebe que ela deixa uma brechinha, tá ligado? Calma, velho. Calma. Pior que eu peço calma. O copé tá meio desesperado, né, velho? Não precisa buscar contato, velho. Só fica dando um mini contatinho ali. O mini contatinho é quando você pega fechado, tá ligado? Você pega só os caras entrando mesmo. Porque aí seu parceiro tá de mira junto de você, velho. Mas beleza. Aqui tem uma decisão razoavelmente boa. Por quê? Rolou a smoke do parceiro. Minha câmera morreu nesse timing aqui. Rafão. Sim, Rafão, caralho. Mas aí você passa pro bombe, pelo menos. E tem uma monotória pra segurar. Dá pra punir, tá ligado? Trinta segundos dá pra punir. De boa. Aí, ó. Tá esperando. É só segurar. Espera a informação dos caras. Rolou a smoke. Pau no gato. Boa, meu parceiro. Perfeita. Perfeita. Aqui os caras tão vindo. É só pegar um pixel de segurança. Easy. Nunca critiquei, mano. Nunca critiquei, velho. Perfeito, meu mano. Round 1. Pelo menos a finalização dele. Corre um pouquinho mais pra tacar essa mão e pra ela cair um pouquinho mais pra frente, velho. Você sempre desconsidera que o cara já possa ter passado, tá ligado? E o primeiro cara do respawn, provavelmente ele consegue passar meio. Então ele pode passar pra esquerda, te bangar e abrir, tá ligado? Então, tipo, sempre scope 1, mano. Pra você ganhar mais força de flick e não perder a visão. Não, só junto com o cara da biblioteca, mano. Ai, ai, ai. Não fez a parada. Não veio o flash. E o lance do flick sonolento, velho. É o que eu falo do flick sonolento, que é aquele flick que ele para a mira e depois ele tenta dar uma chicotada, tá ligado? Isso é ruim, velho. O flick tem que ser rápido. Por isso que chama flick. De novo, sem respawn. Ó, o que acontece? Bate o desespero, velho. Demorou muito pra atirar, velho. Você tinha que ter atirado, com ou sem visão. Ah, mas o cara tá de raio-x, como é fácil. Não, velho. Você abriu, tá difícil de enxergar. Dá um tiro, porque você promete que você não vê ninguém. Não matou, não matou. Mas se você mata ali, de repente tá bom. E aí você já roda. Porque agora, seu parceiro tá trocando tiro sozinho. Você demorou tempo demais sem fazer nada lá, velho. Ah, Gil, mas foi dois segundos. Olha a diferença que faz dois segundos. Se ele chega aqui no 33, ele tá junto do parceiro dele trocando tiro. O parceiro dele não morre. Literalmente, o parceiro dele não morre. Porque ele ia chamar atenção no caixão. Os caras iam ficar, tipo, mata um, mata o outro, mata um, mata o outro, mata um, mata o outro. Ai! Deu pra ver o cara. Olha o malotão vizinha, mano. Uma malotão vizinha curta. Tira esse cara da posição. Pensa rápido. Não, deu pra ver o cara. Presta atenção. Mano, você tem que tomar mais atitude positiva, tá ligado? Você erra muito na tomada de decisão, velho. A sua tomada de decisão é uma parada muito questionável, velho. Tá ligado? Tipo, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou reiterar o time das informações, mano. Porque você lida muito mal com a informação, tá ligado? Aí, ó. Só recua. Vaza. Vaza. Pega da fresta. Não. Isso é smoke TR, velho. Não, mano. Não, velho. Não. Mas mesmo se você pegasse aqui, velho. Tá errado. Tá errado. No momento que vem uma smoke dessa, a smoke é TR, velho. Você só faz esse smoke pra picar corredor de começo de round, velho. De resto, é uma smoke TR. De TR, pra você ter uma ideia. A gente smoke essa posição chamando esse smoke de fanatic. Porque isso é tática, velho. Tá errado. Tá errado. Nunca você abre caverna nesse walkzinho, velho. Ah, mas pode ser eco. Os caras estão forçados. É uma situação onde vocês estão ganhando aqui uma série de rounds. Ou seja, dá pra saber que os caras estão no loss de bônus máximo. E com certeza poderiam ter vindo uma scout aqui, velho. Ah, Gilmar, é uma scout. Dá pra tomar o pick, velho. Dá pra tomar o pick, velho. Solta o shift, velho. Você já sabe que você deu... Escuta, velho. Usa o fone, mano. Usa o fone. Dá pra escutar os caras. Cadê aqui? Cadê aqui? Treinar o áudio no mapa Sound Training, velho. O mapa da ULETCAL. Mesmo criador da InBots. Muito tarde pra fazer essa molotov, mas beleza. Tentou ajudar o parceiro ao máximo. Vamos ver, ó, mano. Você tem que chegar comunicando já. Tem uma flash. Essa não era a menor flash, hein, velho. A melhor flash pra você chegar no backup é bangar em linha reta alta pro bomb. Por um motivo, se os caras já estiverem entrando, seu parceiro não ficar cego e ele pega todo mundo cego de frente, velho. Vou anotar isso aqui. Flash. Flash do backup da B1. Esse movimento é mais rápido, velho. Os caras já sabem onde você tá. Não faz sentido você fazer silêncio. Recorre realmente é uma parte que você precisa treinar, velho. Você se desespera com a informação na tela, mano. O parceiro fez a molocurta, beleza. Só valorizou. Save. De novo. Não faz sentido. Você tá flechando uma pra abrir. Mano, essa não é a flash pra você abrir pixel, velho. Eu vou te mostrar, velho. No caso aqui, flash pra abertura de pixel da base. Vou dar caixão. Oh, não vou abrir. Vou colocar o fundamento pra você aqui, pra entender, velho. Não, você tá enchendo, né, smokes? Tipo assim, começou a ficar muito complicado. Smokes só sai dela e vai pra trás, velho. Você tem um parceiro vivo, você usa sua flash pra outra coisa, tá ligado? Você gastou uma flash aleatória, sendo que você tava cego, velho. Você não ia utilizar aquela flash jeito nenhum. Ah, mas é pra atrasar os caras. Seu parceiro tá de olho, velho. Só usar o radar. E vai abrir. Não tem ninguém. Tem ele. Aqui é síndrome de emocionado, velho. Aqui é síndrome de emocionado. Entra no mesmo, no mesmo, no mesmo rolê. Ah, mas peguei 3 kills. Tá errado, velho. Tá errado. A tomada de decisão é errada. Não fazia sentido. Você abriu pra fazer uma molotov. Essa molotov não é útil. Ela não domina o carro inteiro. Ela pega essa posição aqui. Tanto que o cara tava parado no pixel. A vantagem era dele. Ele demorou pra atirar. E tinha dois caras chegando aqui que os caras mandaram mal. Mas aqui a situação era pra você ser completamente punido, velho. Olha os fones. Show, Rogerinho. Ultimamente eu ando bem pistola com os inscritos, velho. Estou exigindo cada vez mais nível dos meus analisados, velho. A ideia da Gaia é boa. Seu parceiro fez uma molotov longa, então não deixa de ser uma boa ideia. Na realidade, ele não fez, não. Eu pensei que tinha feito. Ele fez molotov, beleza. É melhor ainda também. Limpo o corredor e ele fica pulando no muro. Show, vamos lá. Você tem aqui, até então, muitas coisas analisadas aqui. Vamos ver o TR. Ó, mano, faca na mão, tempo demais. A partir do momento que você chega perto dos bagulhos, quando você coloca o álcool, você já significa que a partir dali não dá pra ouvir mais você. O que isso significa? Significa que se o cara consegue te ouvir, ele consegue estar perto, porque é começo de round. Só garante o meio. Utiliza a flecha do parceiro, velho. Para de perder tempo mirando no cara de trás. Não, mano, junta dos caras, velho. Você tá se distanciando muito. Você quis entrar no campanário, você tinha que estar junto do seu time, velho. Não pode. Não pode. Aí é de fundamento mesmo. Esquece o cara das costas. Deixa o cara das costas pro último cara do seu time. Que tava nas costas, exatamente, fazendo suporte pra vocês, tá ligado? Beleza. Fez barulho pra cacete, velho. A partir daqui, deu o primeiro contato, sai fora. Tipo, já na correria. Cavalaria é pesada. Vamos ver. Se entrar, mano, se você entrar mirando no Xuxa é ruim. Porque aí você tem dois parceiros lá embaixo já. Peguei que tá tirando a mira da areia, velho. É isso mesmo, suave. O nome tá certo. É os caras do Xuxa que não jogaram certinho. Deixa eu entrar junto. Pera aí que eu não entendi. Onde é que tá a smoke aqui? Tá com 600 de grana, fez smoke, molotov e flash? Não, tá com 700. Smoke, flash e flash, meu parceiro. Molotov nunca, mano. Que é prioridade na frente da smoke, velho. Você tá de TR, mano. Você precisa dominar espaço. A molotov, ela é inútil pra domínio de espaço se você não tem smoke pra finalizar, velho. Olha, nem molotov você usou pra ajudar o parceiro a dominar, velho. Não faz sentido abrir base, velho. Mano, se passou pra direita é só a Xuxa, velho. Você consegue beitar muito os caras, velho. Ó, a partir daqui, velho. Nesse momento, você já dominou. Não precisa ficar estrifando a villain smoke. É muito fácil ver retaliação. Você mesmo fez isso algumas vezes. Pega a pizza de trás, fica estrifando no muro. Porque você vê a flash que você vem, você consegue se esconder. Se protege, tá ligado? Valoriza a sua vida, mano. Tipo, você fica de frentaço assim, tá ligado? É que o lobby, mano, é um nível muito baixo. A galera não consegue punir. Os adversários são 11, 11, 12, 9, 11, tá ligado? O lobby de média é nível 11 ali, velho. Você com o nível 3, naturalmente, você vai ter um pouquinho mais de skill que eles. E faz diferença. Aí, deu pra ver a anunciada. Vai por cima, velho. Vai por cima. Domina algum espaço, velho. Aí não faz sentido citar o bombo porque seu parceiro tinha o 3D, tá ligado? Aqui é mais uma questão de fundamento e noção geral. Então domina o carro, velho. Porque aí você já tem um parceiro dentro do bombo de qualquer jeito. Você consegue montar até um crossfire absurdo, assim, tá ligado? Fortíssimo. Não precisava abrir muito, velho. Sempre toquinho. Sempre toquinho no teclado na hora de abrir, velho. Sempre. Sem exageros. De novo o Molotov no lugar de smoke, velho. Vou ter que anotar isso, velho. Prioridade na compra smoke. Você tem 600 de grana, você faz Molotov e Flash, velho. Você tem 700 de grana, você faz Molotov e Flash. Smoke Flash e Flash é muito melhor que o Molotov. Você coloca uma Flash no lugar do Molotov, você consegue fazer a mesma coisa que o Molotov faz. Na maior parte das vezes, naturalmente. Obviamente que a Flash tem um uso diferente. Mas agora, você desperdiçou as suas duas bombas. Você bangou uma reta em cima da base pra abrir base. Não segue o cara da base, essa Flash. Você foi até lá na frente e não abriu, velho. Mano, você corre muito risco, velho. Muito, muito risco, velho. Mano, você vê as Flash vindo e você não vira. Tem que ter cuidado, velho. Beleza. Uma coisa que eu posso dizer aqui. Pelo menos nesse round. Aqui minha câmera morreu de novo. Chega aí. Sim, carrafão. Uma das coisas que eu posso dizer, velho. É que você teve pelo menos calma pra mirar nos caras. Aí é difícil, só elogiar. Beleza, fechou. Sabe de onde veio o cara? 15 bala no pente, velho. Dá pra jogar. Não precisava ter dado esse reload. O cara vai garantir da base pra você. É só fechar, velho. Não precisava nem ter aberto, mano. Tipo, só dando os trefezinhos, tá ligado? Ombrinho, 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 ombrinho. Só pra pegar a informação do cara. Lá vem a gaezinha meio. É. Isso aqui normalmente você pensa, é meu round. E normalmente não é. Sempre, sempre vem algum cara que caga bala, velho. Sempre. Só isso acontece no nível profissional pra dar certo. Mas tem que pensar mais, treinar na realidade os fios de granadas, velho. A ideia, a maior parte das ideias é boa, mas a granada não sai do jeito certo, mano. Isso é falta de treino offline. Tem que treinar a granada andando também. Não é só treinar a pixel, não, velho. Até porque essas garotas também tem pixel, né? Vai guardar no 2x3? Ah, tá. Nossa, isolou a flecha, velho. Beleza, tirou com calma. Show. Dois segundos e aí acabou o round. Cruel, velho. Cara, ainda ia tentar ir no round. Sacanagem, aí vim pra tirar a arma ainda. Bom, estão melhores armados que seus adversários, dá pra fechar o round na condição. Boa ideia do uso de granada. Se for bonitinho, suave. É que você podia ter aberto junto com a rede, tá ligado? Vim com a gáezinha, vai ficar bom. Deu pra ouvir, deu pra ouvir o bagulho no cara. Se eu vi o hr pegando no cara. É difícil, velho. É difícil. Falta atenção, mano. Isso aqui é falha de atenção, mano. E aí vem aquele lance que eu te falei de você ficar na frente da smoke, tá ligado? De ter retaliação. Porque você ouviu o bagulho, o hr no cara. Você teve uma chance clara de matar ele. Uma chance clara. A gáezinha pegando no cara. Esse soquinho que a gáezinha dá no corpo, você consegue escutar e muito, tá ligado? Dependendo do seu fone, da sua qualidade auditiva, você consegue escutar até o tiro. pegando no cara. Ó, isso aqui é uma parada que você tá fazendo errado. Você abre muito pra direita, que fica exposto pro meio, pra fazer essa molde. Você não precisa, tá ligado? É só mirar alto no corredor que é GG. E de novo o lance da smoke, velho. Focou no boneco, pelo menos. Safe. Ah, esse aqui foi o último ponto, tá? Eita, que patifaria da porra. Vamos lá, velho. Bora lá, clã. Primeira coisa que a gente vai anotar aqui, velho. A granada. Mira um pouco mais alto, vai mais pra frente e taca. Porque ela cai um pouquinho mais pra dentro. Faz diferença? Faz. Por quê? Porque se ela cai muito pra cá, ela acaba não pegando esse foguinho aqui. E o nosso intuito é afastar o cara a ponto realmente dele ter que ir pra trás. Se você quiser mirar mais pra baixo, você pode correr só um pouquinho mais pra atacar e ela cair mais lá embaixo, entendeu? Então quando você quiser correr um pouquinho, no caso mirar um pouquinho mais pra baixo, só corre um pouquinho mais, porque senão vale a pena você só levantar a mira mesmo, já que você vai fazer ela tão curta. Então esse é o primeiro feedback em relação às granadas que a gente coloca. Mais uma questão de ajuste mesmo, pra você não se perder. Beleza? Aqui minha sensibilidade tá baixíssima também. É 1.05 que tá aqui. Vamos lá. Aí, boa. Abençoado seja. Mouse novo é complicado ainda acertar a sense, mas tá sucesso. Bom, então aqui a gente tem esse primeiro ponto. Em relação a algumas coisas que eu vou citar aqui, a gente já vai pensar em alguns detalhes, tá? A primeira coisa é, em relação ao posicionamento de mira, velho. Se você tá posicionado pra cá, é uma coisa. Se tá posicionado pra cá, é outra. Então você tem que saber onde você tá. Se você tava com sua mira meio assim, tá ligado? Então tipo assim, não tava nem pra cá, nem pra cá, velho. Pega o posicionamento, mano, estável da mira. Porque se vier aqui em cima, é easy você tocar. E aí, ó, você pode vir até aqui e fazer uma parte que o Fallen faz bastante. Que é fecha o pixel. O cara passou, você vem, estrefa, mata ele e volta. Porque a Scout mesmo andando, ela tem uma precisãozinha. Então pega um pixel pequeno, ó. Ele passou, vem, mata ele, tá ligado? Um estrefezinho. É meio um... É como se fosse um semi-strefe, na realidade. Então você meio que vai ganhar essa mobilidade aí. Vai te agilizar bastante o lado. Então em relação a isso, é um dos feedbacks. O flick, mano, ele não pode ser uma parte que você faz assim, tipo, e ele não chega, tá ligado? Você, tipo, várias vezes fez assim, ó. Tipo, o cara tava aqui, aí você fez, tipo, até aqui, tá ligado? Não aqui. Isso significa falta de treino, mano. E é prática. É só questão de prática mesmo. Colocar o offline zumbot e você tentar trazer a mira o mais rápido possível, velho. Então, tipo, você tá aqui, tá o suavão, mano. Trouxe. Ah, o cara vai aparecer em cima, mano. Tem que tá aqui, ó. Tem que ter a sensibilidade simples e só fazer uma aberturinha rapidona, tá ligado? Então aqui, ó. O pior que eu faço lá, eu falo pra ter uma sensibilidade rapidinha. E eu tô com o mouse de novo, então a sensibilidade não tá indo das melhores, mas enfim. Então, tipo, a ideia é você só realmente calibrar a linha pra que na hora que você for fazer o uso da Scout, da WP e tudo mais, você saiba onde posicionar a sua mira de forma a ter esse teste. Uma parada, mano. Já que você corre muito risco, tenta dar uns tiros, tipo, mesmo cego, mesmo sem V e tal. E pensa mais rápido, velho. Em relação especificamente ao flick, tá ligado? E uma coisa também, quando você for treinar abertura de pixel, você não pode fazer isso. Tá ligado? Tipo, começar mirando aqui já era. Tipo, velho, faz isso aqui, ó. Abre esse ente de onde você tá mirando, velho. Treina, tá ligado? Offline aqui, ó. Tipo, mano, coloca a mira aqui. Aí você fala, velho, pra eu abrir lá pro 3D, ó, tem que abrir já no scope. Muito baixa a mira. Então o que eu faço? Eu vou fazer um ajuste de mira. Então aqui, ó. Muito pra direita. Até você achar, mano, o tempo ideal. Que aí você já só faz o ajuste mínimo. Ou que você já chega gravando lá certinho. Ou que você vai fazer uma abertura, mano. Que você dá um strafezinho e já vê pra ter aquela memória muscular, basicamente. Então, tipo, já tem uma ideia de onde o cara tá, tá ligado? Isso serve pra todos os lugares possíveis, velho. Então, tipo, pra cá, pra você colocar a mira. Pra base também, tipo, você colocar a mira embaixo. Pra pro cara em cima, tá ligado? Pra você saber se ele vai pular ou não. Pra piscina, tá ligado? Tudo isso você consegue meio que trabalhar a sua mira de forma a ter uma movimentação nova nesse quesito. Então esse é um feedback importante sobre a WP, porque eu acho que é uma coisa que vai te ajudar. Em relação ao recoil, mano. Não preciso nem falar que você precisa treinar. Recoil Master. 30 recoil por dia. Recoil Master, o nome do mapa. 30 recoils de AK e M4 por dia, velho. Mesmo você jogando de WP, e aí você entra no Embods, faz lá 100 kills de WP, pelo menos por dia, lá. E de Scout, pra você pegar um pouco mais dessa mobilidade aí. E ganhar um pouco mais de ação em relação aos tomados de decisões, beleza? Até porque aí você vai te adiantar o lado, já que você corre muito risco. Pelo menos vai começar a corrigir alguns desses riscos na mira. Bom, movimentação. No pistol, especificamente, você fez uma parada muito... Cara, é... É errado. A grande verdade é que é errado, é isso. Então, tipo assim, você veio até aqui abrindo pra trocar e depois fechou. Aí você meio que colocou a mira errada, tá ligado? Você não conseguiu recuperar e você ficou com calma atirando errado no pixel. Então, tipo assim, você não conseguiu fazer o ajuste. Significa desespero. Então, tipo assim, mano. Você viu o cara passando? Fecha, estreifa. Não viu ninguém? Aí você vem, dá o contato e já fica ligeiro, tá ligado? Pra você não correr risco, mano. Tipo assim, você viu o cara passando, viu? Já fecha, vê se tem mais alguém lá atrás, ó. Mas não tem. Sobe, diminuindo a chance do risco, ó. A chance do risco não. Diminuindo o risco, no caso, e a chance de morrer. E aí você vem e já pega de boa. Se o cara passar, ó, você, ó, com a mira garantida. Se o cara vier curtinho aqui, ó. Você toca a mira sucesso e você consegue escutar ele se garantir, tá ligado? Você mira meio que uma mira cruzada com o seu parceiro do bombe e tal. Então, tipo, você meio que não deixa ele morrer e você também não morre. Ó, basicamente isso. Tem mais calma no tiro, recolhe, beleza. Das utilitárias, desespero na hora de reagir com as nades, velho. Você reagir muito rápido, tá ligado? Na parada. E, tipo, mano, você já chegou aqui e, tipo, rolou uma smoke base. Você já veio aqui, tipo, mano, tacou ela tudo errada, tá ligado? Deixou uma brestinha na esquerda, parada. Sendo que tudo que você precisava era ter calma, mano. Então, tipo, põe a cabeça num lugar bonitinho. Isso aí vai te ajudar bastante nesse quesito. Então, tipo assim, mano, rolou smoke base, primeira coisa que você faz, velho. Mano, tá escutando? Mano, se você escutar, ó, flashzinha e pau no gato. Porque aí você pode flechar uma aqui, ó, também, ó. Tá ligado? Pra você mesmo abrir. E aí você pode fazer essa flash de várias formas, mano. Você pode fazer, tipo, você escutou, você travou, mano. Aí se veio o smoke base, faz smoke mais pra trás. Por um motivo, se o parceiro fala, comeu, ó, você, ó. Abre, aí provavelmente a smoke dos caras vai estar mais ou menos aqui. Então você faz a flashzinha, ó, no grau. Abre rasgando e você usa o blur dela com a sua e consegue pegar. Isso também significa que você pode fazer o quê? Já sair limpando o caixão aqui. Como provavelmente os caras vão estar cegos, né, no caso. Você já entra limpando e ajuda o seu parceiro a não sofrer essas kills. Então você pensa rápido, é uma forma de você sair da smoke de forma a ajudar. Quando você tá pegando uma parada, os caras entrando, velho, não abre pra fazer molotov, velho. Não faz isso, tá ligado? Pra redominar o carro. Se você quer redominar o carro, mano, pede pro seu parceiro fazer alguma bomba. Fica cravado aqui, ó. Ou você vem aqui, ó, faz isso aqui, ó. Estreifa, estreifa, estreifa. Não viu nada, ó. Pega o pixel, fecha, abre, taca e fecha. Isso é o mais importante. Não é tipo, estreifou, estreifou, não tem ninguém. Pega o pixel, abre e já faz a do molotov. Não, faz isso aqui, ó, mano. Ajeitou o pixel no estreifzinho, viu, não tem ninguém, mano. Tacou, fecha pra pegar a arma na mão. Aí você vem aqui e pega a linha, tá ligado? Que no caso você tinha feito de... De assalte lá e você fez tipo assim, mano. Na loucura assim, tá ligado? Mano, não veio flash, velho. Não faz sentido você sair correndo, tá ligado? Beleza, até faz sentido você vir aqui, de repente, limpar um pouco o pixel e depois acelerar. Mas tipo, mano, no momento que você fez a molotov, você fez a molotov aqui, ó. Essa molotov de duas, uma. Ou ela vai afastar o cara, ou ele vai fazer ele comer. Então a melhor coisa que você faz é isso, ó. Estreifou, tal, beleza, mano. O cara não veio. Você viu, tal, beleza. Então eu vou só mostrar o timing certinho pra você pra não perder. Então você fez aqui, ó. Bonitão, ó. Já aproximei, encurtei, bonitinho. Tô vendo se ele não vai comer. Show. Parcero, tem bug? Não tem. Então é isso. Voltei em base. Ó, posicionamento de mira fechado. GG tá sucesso, mano. Aqui você não perde tempo nem fofo, meu querido. Uso do radar também. Você precisa prestar mais atenção em relação ao seu respawn. Acho que isso é, cara, primordial. Em relação ao TR, sempre utiliza smoke como prioridade de compra, velho. A molotov que você tá usando, ela é desperdiçada. Você faz a molotov no cimento, mano. Não é nem a molotov no falha pra meio que dar afastado nos caras, tá ligado? Cimento é uma das posições mais fáceis de você dar clear de TR, velho. Tô pensando nisso. Procuro usar mais o áudio, você não presta muita atenção no fone. Precisa pensar um pouco mais no seu respawn. Sem dúvida nenhuma, você perde muito o... Você mete muito louco. Deixa eu fechar já minha câmera. Que aí já chegou. Rafa vai pro quarto take já, ó. Essa aqui a análise é longa. Essa análise aqui foi longa, foi bem detalhada. Então, tipo assim, mano. Quando você chegar, no caso do respawn. Velho, se você não tem o respawn, você não pica cá. Simplesmente isso. Opa, morreu a câmera? Chegou. Sem cair, Rafa. De novo, não tem problema. Então, tipo aqui. Se você não tem respawn, você não pica cá. Simplesmente isso. A não ser que tenha, tipo, duas flashs, um combo de flash. E o primeiro cara vai abrir, no caso, o muro, tá ligado? Então, tipo, ele fez aqui. Aí vai rolar a flash. Ele vai abrir pela frente. E você vai abrir por trás aqui, no caso. Que aí faz até sentido. Porque aí ele consegue encurtar o suficiente. Ele tira o respawn dele pra abrir junto com você. Aí é dobrando força. E aí cada um, cada um, cada lugar, o lugar, tá ligado? Então, esse é um ponto importante. Você precisa pensar na ação que você vai tomar e na utilidade dela também. Tipo, em relação a esses repiques que você faz. O repique, ele é muito acessível. Você não toma cuidado com ele, tá ligado? Tipo, você pega muito. Tipo, ah, peguei a informação. Errei o tiro. Vou lá tentar de novo. Mano, você errou o tiro. Volta, bicho. Só recua, velho. Só volta. É só voltar. Só isso. Não tem segredo. Nesse quesito, beleza. Deixa eu ver. Eu uso o radar. Usa mais o fone, beleza. Ah, o repique é só com o flash ou pensando na ação dos terres. E uma parada. Pensa no time das informações. Se você acabou de fazer um molotov e recuou, você tem aproximadamente uns 8 segundos aqui na linha de frente. Então, o que eu faria? Eu colocaria a mira aqui ou aqui embaixo? Tá ligado? Poucas ideias. Aqui, por quê? Se vier um pezinho, eu pulo. Se vier aí embaixo, é fácil de recuperar também. Também dá na mesma. Então, aqui, mano. Você pega a linha. Sucesso fechou. Estreifou mil grau. E GG. Aí você consegue voltar, pensar um pouquinho mais. Não precisa ficar repicando, tá ligado? Que nem o maluco, mano. Você pode só simplesmente ter calma na ação. É importante. E aí você consegue fazer uma série de coisas também que trazem isso a seu favor, beleza? Meu mano, então é isso. A gente começou na mira da frente aqui. E agora eu digo pra você daqui, meu parceiro. Pensa no time das informações. Lide com isso de forma inteligente pra que você possa evoluir, beleza, meu Mano Sente? Espero que você tenha curtido. Essa análise foi bem detalhada. A gente trouxe mais um ponto de análise. Até acredito eu por isso. A gente chegou num tempo um pouquinho mais longo do que o normal nas análises. Mas é isso aí, beleza? Se você que viu essa análise e curtiu, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo naturalmente, meu parceiro. Ativa as notificações e coloca lá o sininho pra receber todas as notificações personalizadas. Conteúdo do Juzeira, sete dias por semana aí a gente tem conteúdo. Conteúdo de segunda, segunda, no stop, my friend. Beleza, clã? Então é isso aí, velho. Nos vemos no próximo vídeo. Um gigantesco abraço e até mais.